O Warehouse, daqui uma loja muito bonita que você tem que vir conhecer. Por quê? Porque tem várias coisas muito interessantes. E tem umas coisas que só aqui tem, né, Ana? Só aqui, olha. São esculturas de bala em uma ilha da Indonésia, feitas em madeira balsa. Tem coisas tão lindas, tão lindas, que é difícil de escrever. É uma coisa que você tem que vir aqui ver. Dá uma mostrada nessas flores, Cidine? Olha que bárbaras. Ana, fala uma coisa pra mim. Os preços, como é que a gente vai fazer? De quanto a quanto? De 7 mil a 570 mil. São 116 itens e tem mais de 2 mil peças. Então você imagina, pra eu te mostrar alguma coisa, são mais de 116 itens. É coisa de louco. Você tem que vir esses em cores pastéis, são assim, desbundantes. Tudo. Tem porta-copes, são decorativas, são desmontáveis. Olha, tá aí uma verdadeira arte pra você presentear com muito bom gosto, muito requente e não é caro, hein? Outra coisa que tem aqui na Warehouse são tapetes orientais. Tem dois em promoção, né, Ana? Sim. Esse é o? Karachi fino. Vai sair quanto? 270 mil a peça. 270 mil a peça, tá num preço bom. E olha, tem tudo quanto é tapete. Agora, esse tá muito barato. Esse é o Beluxa, Ana? Esse é o Beluxa Figão. Olha, quanto? 55 mil. 55 mil. 55 mil. Tá muito baratinho, sabe? É um tapete que você deixa ali pra decorar. É bárbaro. Ó, sabe o que você faz? Vem aqui conhecer a Warehouse, que eu tenho certeza que é uma loja que você vai adorar. Hoje já tá aberto até às 18 horas. Amanhã também, às 9, às 18, promoção até sábado que vem. Avenida Vereador José Diniz, 3740. No Campo Belo, o telefone é 535-495. Warehouse, olha, coisas bárbaras. E não se esqueça, Shop Tour no seu quinto ano de sucesso. mais de 236 programas gravados pra você.